Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a Cintia do Braca. É, não fica muito feliz na minha filha que você tá aqui porque eu vou te desafiar. Oxe, eu vou desafiar você também, minha filha. Porque a brincadeira é o seguinte, traduzindo ao pé da letra. É, nós vamos botar algumas expressões aqui populares do dia a dia, do vocabulário brasileiro, e vamos fazer em inglês. Aí quem ganhar tradução em português, ganha o desafio. Tá pronta? Vambora. Minha filha, go and catch some little coconuts. Vai, tapar coquinha! Pronta? Essa eu quero ver. Stop filling sausage. Gente, para de se sentir uma salsicha. Ah, para de encher salsicha! Errou, errou! Para de encher linguiça. Ai! Minha filha, go and see if I'm in the corner. Ah, muito fácil. Vai ver se eu tô na esquina. Essa é bem famosa. Sometimes we need to swallow frogs. Ah, às vezes a gente tem que engolir sapo. Vai engolir sapo! Ah, Cintia, eu não vou sair com perdedora daqui não, minha filha. Será que eu tive aqui uma ideia? Já que você é organizadora de todos os eventos do Braca, eu quero saber, dá pra gente continuar esse desafio ao vivo no domingo, dia 26 de junho, no meio do Arraial do Braca? Oh, gente! Já tô até pronta pro desafio no Arraial do Braca. E eu também já tô pronta, minha filha, porque eu não perco um ano esse Arraial. É a melhor festa junina de Sidney dos últimos 10 anos. Muita gente, né? Muita gente. No domingo, dia 26 de junho, não percam. Gente, e as comidas típicas? Hum, delícia. E a quadrilha? Ah, e vai ter um Arraialzinho só pras crianças também. E forró e sertanejo pra galera. Vamos treinar? Vamos treinar!